Um homem identificado como Raimundo Nonato de Souza, de 39 anos, foi morto a balas no meio da rua, no bairro Três Andares, na zona sul de Teresina. Ele estava em frente da casa dele, lavando uma moto, quando o atirador chegou de surpresa e largou bala nele. Vamos contar essa história aí com o Sérgio Olon. Aconteceu no bairro Três Andares, por volta das duas da tarde. Segundo informações de populares, a vítima estaria lavando a sua moto, quando dois elementos chegaram armados e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Ele terminou caindo naquele local, já sem vida. O problema aqui é que, segundo os familiares, ele já tinha sido ameaçado, né? Quem sabe por quem. E alguém chegou de moto, ele chegou e desceu e atiraram nele. Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e do IML. O SAMU ainda chegou ao local e constataram o óbito. Agora, a Polícia Civil, através do DHPP, vai investigar o caso para saber a motivação do crime. O dato que veio com o restaurou no meio é aныl. E aí E aí Obrigado.